Oi? Tá gravando, já. Então, só a gente tem que falar, né, que isso aqui não dá pra fazer sozinha, né, Veroni? Tem que ter um curso. Ah, calma, calma. Então, que aí você vai puxando, aí essa parte aqui, você tem que tracionar um pouquinho. Então, você abaixa um pouco o seu dedo, e aí a gente traciona, e o finalzinho que a gente tira o papel, a gente não puxa, a gente só cola ele. Dois tamanhos que foram cortados foi medindo a dedo mínimo e o polegar. Então, a gente mede pra baixo da unha, até a articulação. E aí, dobra em três. Aí, corta a primeira pontinha e só cola. É a mesma coisa. Flexiona o dedo. Flexiona o dedo. Flexiona o dedo. É, agora medindo os outros dedos. Flexiona o dedo. Passar um origami, né? Passar de origami. Aí, procedimento, a mesma coisa. Dobre em três. Passar de origami. A CIDADE NO BRASIL Eu cheguei atrasada, olha o mundo, tá se acabando aí, vai se acabar Depois a gente vai sair de barquinho, depois a gente vai sair de barquinho aqui Deixa eu te falar, semana que vem você vai me direcionar mesmo, a gente podia vir marcar Semana que vem aqui a gente não vai ter, né? Não? Vai ter reunião Ai, olha, eu queria chegar aqui Não, mas aí você não vai ter reunião, vai ter até as duas, não é? Certeza? Se não me engano vai ser até as duas Não sorria muito Se não me engano vai ser até as duas Pronto, você vai viajar? Paraty Eita, mas não sai do Rio de Janeiro? Eu sou carioca, né? Você é? Eu sou Não sabia É que eu moro tanto tempo em São Paulo, né? Que não parece, né? Mas eu sou carioca Quanto tempo faz que eu tenho em São Paulo? Ah, 30 e entra lá lá Esses dois dedos aí que estão com mais plasticidade é que sai o primeiro Ah, é? Não, pode manter, sim Entendi É que eu cheguei... Manda Eu tô E eu tô falando Então, sabe que eu cheguei falando se a gente podia mudar pra quarta Ela falou, não, vai ter avaliação de fisioterapeuta, você tem que vir aqui Tá bom, tá bom, eu venho Vai ter avaliação de fisioterapeuta É, então Olha que vem A gente vem, né? Sem problemas Isso Também Olha, ela tá super pequena